Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Caio Fabrini e hoje nós vamos dar continuidade no nosso projetinho criando uma Tabbar Controller de uma maneira programática. Então, galera, dando continuidade aqui no nosso projeto, o que a gente tinha feito, Caio, até o nosso último momento? Bom, nós tínhamos configurado o nosso aplicativo para que a gente possa trabalhar de uma maneira totalmente programada, sem o nosso arquivo main.storyboard. E logo em seguida, criamos o nosso arquivo principal, o nosso My Tabbar Controller, no qual a gente criou várias subclasses nas quais a gente está acoplando dentro da nossa Tabbar Controller. Então, criamos aqui a nossa tela 01, tela 02, 03 e 04. Porém, pessoal, pegamos alguns problemas aqui. A partir do momento que a gente build do nosso aplicativo, as demais telas não apresentam aqui para a gente, tudo bem? A nomenclatura delas. E isso foi explicado que ocorre através do quê? Cara, esse problema ocorre, pois estamos setando o title dentro do build de load de cada tela. Deste modo, enquanto a tela não fazer o build e ela não rodar o lifecycle dela, inicializando o build de load, a Tabbar não sabe, né? Ela desconhece qual é o seu respectivo title, pois esse código está apenas dentro do build de load. Então, pessoal, vamos corrigir esse problema, vamos também dar um background aqui para nosso cara e também corrigir aqui, ó, que olha só, estamos aqui tendo um title, porém a nossa navigation não está apresentando e isso ocorre por questão do iOS 15 e a gente vai fazer essas devidas correções. Então, bora lá, pessoal. Então, ó, beleza. Primeiro ponto, pessoal, que a gente já pode corrigir aqui, né, é colocando, então, um title, né, aqui para os nossos caras. Então, Caio, como que eu posso fazer isso? Bem, pessoal, a partir do momento, então, que a gente adicionou aqui, ó, eu vou fazer aqui algumas configurações da nossa Tabbar. Então, ó, a primeira configuração que eu vou fazer aqui vai ser dar um self.tabbar.background, opa, backgroundColor, né? Nosso backgroundColor aqui, vou passar aqui um white para ele, para apenas poder dar uma mudada, né? Também vou dar um self.txtranslation, translúcido, vou deixar ele desabilitado também. Show! Então, vamos buildar, vamos ver se agora pelo menos eu consigo enxergar ali a nossa barra inferior, né? Show de bola, pessoal. Então, agora ele já apresenta aqui para a gente, olha só, a gente percebe nitidamente sobre o lance do Life Cycle, né, quando ele é apenas, é, quando a gente apenas pressiona, que aí sim ele substitui aqui a nomenclatura para a gente. Então, show! Agora, pelo menos a nossa Tabbar está apresentando, né, ela já está com uma cor branca aqui. Show de bola! Então, agora, pessoal, vamos, então, customizar ela um pouquinho, né? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Vou criar aqui um guard, opa, guardletitems, que é igual, ó, tabbar.items. Então, aqui, pessoal, Caio, o que é esse cara daqui, né, esse tabbar.items, né, que você está fazendo aí? Pessoal, o nosso tabbar.item, ele simplesmente é nosso array, né, que a gente acabou de colocar aqui dentro, certo? Então, todas as nossas viewcontrollers a gente consegue pegar através desse cara. Então, deixa de modo aqui eu tenho um array, opa, da nossa e o tabbar.item, certo? Dos nossos respectivos itens. Então, show! Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou acessar aqui o nosso items.0 da nossa posição inicial, inicial, que quem é a nossa posição inicial? É a nossa tela 0.1. Opa, os caras daqui não eram para ter presidão. Bom, beleza. Então, aqui eu vou dar um title, que ele vai ser igual a tela 0.1. Perfeito! Logo em seguida, pessoal, também já vou até mesmo aproveitar aqui, items.0.image. image, aqui eu vou pegar a nossa UI image, system name, e aqui, pessoal, eu vou passar, então, como star. Ok, vou fazer, vou agora copiar, então, essas nossas duas índices de código, vou colar ela as respectivas vezes. Então, ó, 0. Então, aqui vai ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Perfeito! Então, aqui, pessoal, substituindo aqui a nomenclatura, né? Tela 0.2, 0.3 e 0.4. Então, perfeito! Então, aqui eu vou apenas substituir, ó, aqui que está a star, aqui eu vou colocar um gear, aqui eu vou colocar um person, e aqui eu vou colocar um trash. Vamos ver? E olha só, pessoal, já conseguimos aqui ter uma grande mudança, né? Conseguimos, então, além de trocar as cores aqui do nosso fundo, e agora, então, nosso title já está de uma maneira mais responsiva, certo? Sendo que, eu budei meu app, já tenho aqui as nomenclaturas de todas as nossas telas, ok? Tanto o nosso title conseguimos colocar, como também as nossas imagens, né? Colocamos aqui, então, o star de cada respectiva, tudo bem? Então, aqui, ó, já conseguimos, então, fazer de uma maneira de ficar show de bola. Mas, Caio, eu estou percebendo uma coisa, né? Quando a gente olha aqui para a nossa parte da navigation, está apresentando para a gente a nomenclatura que a gente realmente colocou, show, porém, Caio, a nossa navigation não está apresentando. E por que que está ocorrendo isso? E até mesmo, Caio, no meu aqui eu estou buildando e está funcionando, está apresentando e no seu não, fazendo esse mesmo código que você. Pessoal, isso daí está ocorrendo, pois o nosso projeto está sendo buildado, certo? No iOS 15.2, tudo bem? A partir do iOS 15, galera, temos uma mudança aí, referente ao nosso navigation controller, no qual ela não tem uma cor de fundo, tudo bem? Então, a gente precisa, necessita, passar isso daí para ele. E onde que a gente faz isso, Caio? Agora, acessando aqui o nosso scan delegate, aqui a gente tem que colocar, então, uma configuração quando ele for, então, a partir do iOS 15. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui a gente faz uma validação, aqui a gente faz um if, hashtag avi-label. E aqui, pessoal, então, a gente coloca, ó, quem que é a plataforma, né, que eu quero colocar, aqui vai ser a iOS. Então, iOS 15 ou posterior, tudo bem quando a gente coloca isso daqui. Então, show. Então, cara, se for, então, a partir do iOS 15, eu quero que o meu UINavigationBar.appearance.scroll.edgesappearance seja igual ao meu UINavigationBar.appearance. Perfeito. Vamos build-up. E show de bola, pessoal. Então, agora sim, conseguimos fazer a nossa navigation realmente apresentar. Então, Caio, isso daí foi apenas algo novo do iOS. Sim, tá, galera? Então, a partir do iOS 15 agora, se caso você realmente queira colocar, então, para ele poder ficar apresentando para você, você agora, então, necessita fazer essa configuração, essa validação para ver se o seu iOS está acima do iOS 15. Sendo assim, agora, então, a gente já apresenta aqui para a gente toda a nossa parte aqui de navigation, ok? Então, pessoal, todas as nossas telas aqui, lembrando também, são telas root, certo? Telas root e view controllers. Então, aqui, na qual, todas elas, então, a gente coloca aqui o nosso root, então, todas as telas apresentam para a gente a navigation apenas por conta disso, tudo bem? Se caso, Caio, não quero que ele apresente, não quero que ele seja uma navigation controller, pessoal, sem problema nenhum. É só, em vez de você passar aqui, então, uma navigation controller, você passar diretamente a sua própria instância, tudo bem? Então, show de bola. Pessoal, já vamos ficando por aqui, espero que você realmente tenha gostado bastante desse vídeo, isso daqui vai ser algo que vai te facilitar muito as suas configurações da sua tab bar, ok? Então, galera, já deixa aquele like que ajuda bastante a gente, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e até mesmo traga novas recomendações que a gente sempre está de olho aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E se caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy, é só acessar esse primeiro link que vai estar logo aqui abaixo na descrição. E, pessoal, tenho certeza que esses vídeos que estão apresentando aqui na telinha para vocês vão ajudar muito o seu desenvolvimento mobile. Então, vejo vocês até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.